Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa semana nós vamos ver. Kits de alimentos orgânicos da agricultura familiar são distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social no Rio Grande do Sul. Como seria a sua vida se você tivesse que deixar para trás a sua casa e começar do zero em outro lugar? Uma propriedade na região das Missões, com mais de 20 variedades de mandioca, mostra o potencial e as oportunidades da agrobiodiversidade local. 100 pessoas participam do evento sobre culturas de inverno no município de Jacutinga, na região de Erechim. E a décima edição do Fórum Norte Gaúcho do Trigo e Milho, sediada em Getúlio Vargas. São Lourenço do Sul reúne especialistas e agricultores para promover a valorização e estudo das plantas alimentícias não convencionais no sétimo Ortipanque. E vamos aprender a fazer uma geleia para dar um sabor a mais naquele prato especial. Em todo o estado estão sendo distribuídos os kits de alimentos orgânicos produzidos pela Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul. A distribuição para prefeituras é feita de forma descentralizada. Vamos ver na reportagem de Raquel Aguiar e Paulo Carneiro como ocorreu toda a logística desse projeto. 75 mil kits, 21 quilos de alimentos em cada kit, 20 milhões de reais circulando na economia gaúcha, mais de 5 mil famílias envolvidas em todo o processo. Esses são só alguns números que fazem parte dessa iniciativa pioneira que está distribuindo alimentos produzidos pela Agricultura Familiar a famílias socialmente vulneráveis em todo o estado. Ele foi organizado no ano passado, em 2023, a partir de um recurso que tinha disponível na Secretaria de Desenvolvimento Social, que é do Movimento Rio Grande contra a Fome. Esse recurso foi repassado pelos poderes do Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa e a gente tinha que organizar um plano de trabalho para compra de alimentos, conforme era o objeto dessa cooperação. E a gente começou, então, no departamento, fazer essa interlocução junto, principalmente com a EMATER, foi o nosso primeiro parceiro que a gente buscou, para ver como otimizar que essas compras pudessem ser da Agricultura Familiar. Lá no departamento a gente trabalha com a política de segurança alimentar e nutricional do estado e essa política abrange que as pessoas tenham acesso a alimentos e, principalmente, que esse acesso a alimentos seja da Agricultura Familiar. E os desafios para esta ação foram inúmeros. Foi um trabalho importante, um trabalho que nos exigiu uma capacidade de articulação grande e nos desafiou muito a colocar as cooperativas, a construir essa participação democrática, na verdade, nessa questão da elaboração do projeto, a elaboração das lotas de logística. Então, é um processo bastante importante, sim, que nos desafiou e estamos finalizando agora com a entrega das cestas. A gente acredita que isso seja uma estrutura e uma capacidade que a gente está construindo para atender outros mercados maiores, inclusive, e outras demandas maiores que surgirão. E as cooperativas foram fundamentais para o sucesso do projeto, mostrando todo o potencial de articulação. O agricultor se organiza em uma cooperativa singular, depois se organiza em uma cooperativa central e as centrais, junto com outras singulares, se organizam em rede, que é a rede COPE. Então, nesse caso específico das cestas, foram três centrais contempladas, mais uma cooperativa singular, mas que, ao todo, são mais de 20 cooperativas que estão fazendo parte desse processo. Então, essa mediação, esse processo de diálogo também, junto à diretoria de segurança alimentar, que coordenou esse processo também de diálogo e discussão dos itens, do processo de organização e distribuição também desses alimentos, foi fundamental para que as cooperativas conseguissem estar organizadas, participarem do edital e agora estar atendendo o público que vai estar recebendo essas cestas da diretora familiar. Nesse projeto, a gente pode dizer que são mais de 5 mil famílias que estão envolvidas através das 20 cooperativas que estão fornecendo. E isso mostra, principalmente, a capacidade de fornecimento da diretora familiar. Vão passar, ao longo desses meses de fornecimento, 1 milhão e 600 mil quilos de produtos de alimentos da diretora familiar, alimentos de qualidade saudáveis e que vão estar chegando à mesa das pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Na capital, a logística para a montagem e distribuição dos primeiros kits foram realizadas na central de distribuição da rede COPE. Ele tem como objetivo receber alimentos da agricultura familiar de todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente faz esse recebimento, armazena e, posterior a isso, a gente faz toda a parte da distribuição ponto a ponto na região metropolitana e litoral. Irão passar por aqui mais de 900 toneladas de alimentos. Aproximadamente 200 municípios gaúchos serão beneficiados. E um deles é Gravataí, na Grande Porto Alegre, um dos primeiros a receber as cestas básicas. 1.835 cestas básicas Gravataí ganhou com um projeto organizado junto à segurança alimentar, junto ao Banco de Alimentos, que é onde a Renata coordena. E esse trabalho é uma resposta de vários fatores, várias pessoas. Eu sempre tenho uma palavra em mim que em grupo é mais inteligente. E hoje estamos aqui ganhando de coração algo tão lindo, maravilhoso, de poder ajudar as pessoas com o seu problema de insegurança alimentar. Hoje nós estamos cuidando da segurança alimentar das pessoas. E a partir deste mês, e também com estas cestas que nós estamos ganhando, a gente vai poder dar o start em um projeto que nós tínhamos de ter uma média de 300 famílias que serão contempladas mensalmente durante um ano, estabelecendo aqueles outros critérios, não só o do eventual, mas para que essas famílias que não têm, são situações cronificadas, onde não vai mudar naquele período de um ano, mas para a gente dar um suporte, fazer com que sim, essas famílias saiam da insegurança alimentar. Os 20 milhões destinados para a compra dos alimentos da agricultura familiar via cooperativas foram adquiridos a partir da articulação do movimento Rio Grande contra a Fome, feito junto à Assembleia Legislativa. Então a gente costuma dizer que é um projeto que gera renda, ele gira a economia local, porque são cooperativas do nosso estado, então esse dinheiro fica aqui no nosso estado, e garante essa questão da segurança alimentar, não só na quantidade, mas na qualidade. Porque é gratificante a gente ver hoje uma família, provavelmente as famílias dos municípios as mais vulneráveis, recebendo produtos de tão alta qualidade como produtos orgânicos, que não é de costume a gente ver numa cesta básica. Então a gente ressalta a importância desse trabalho e acho que é um trabalho que fica como exemplo do quanto é possível sim as administrações se organizarem para efetivar essas compras públicas da agricultura familiar. Não há dúvida desse processo de desenvolvimento local que ele gera, ativa o comércio local, ativa a força de trabalho do agricultor, a manutenção do jovem lá na propriedade, Então isso é estratégico e é fundamental e a gente pensa e está buscando fazer mais atividades nesse sentido. E a Emater esteve presente em todo o processo de construção dessa ação pioneira. E essas cooperativas que hoje estão dentro desse processo, fornecendo alimentos para compor esses kits de produtos da agricultura familiar, são todas assistidas pela Emater. Nós trabalhamos desde o início deste processo na articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, na articulação com a Rede Coop, que é a rede de cooperativas que tem também trabalhado muito conjuntamente com a Emater para fortalecer esse mercado, para fortalecer essas compras da agricultura familiar. E para nós é extremamente importante que esse processo esteja se desenhando dessa forma e que hoje então, essas cestas estão sendo montadas, os agricultores familiares entregando seus produtos e as famílias a serem beneficiadas em vulnerabilidade, recebendo esses produtos, que são extremamente importantes também para garantir o seu direito à alimentação saudável e adequada. São 20 milhões de reais de recursos que estão sendo aplicados diretamente em compras da agricultura familiar. Isso tem uma importância gigantesca para o mercado de alimentos da agricultura familiar. Sendo um processo inicial, sendo um processo que é o primeiro processo que a Secretaria de Desenvolvimento Social desenvolve aqui no Estado, ele vai ser o precursor, a gente acredita que ele possa ser precursor para que outras secretarias também contemplem compras da mesma forma, utilizando legislação específica que é existente. A gente tem um arcabouço legal muito interessante que pode ser aplicado em compras da agricultura familiar, já todo normatizado e regulamentado. Então, o Estado pode sim aplicar recursos na compra de alimentos da agricultura familiar, os municípios podem aplicar recursos na compra de alimentos da agricultura familiar e isso só tem a potencializar, então, todos localmente e regionalmente, os nossos agricultores e a comercialização desses agricultores. E o que significa esse mercado para o agricultor familiar? Essa iniciativa é muito boa para a agricultura familiar em si e para os assentados da reforma agrária, porque ela ajuda a contribuir com a venda, com a comercialização do arroz e, de certo modo, ela incentiva a produção, porque ela aumenta a atividade da produção de arroz, porque viabiliza a venda e a comercialização. Então, desse modo, possibilita que, através desses programas do governo, a gente consiga ter esses meios de esfolamento e ajuda a nós permanecer na atividade, garantindo a comercialização do arroz. Depois do intervalo, como seria a sua vida se você tivesse que deixar para trás a sua casa e começar do zero em outro lugar? Como seria a sua vida se você tivesse que deixar para trás a sua casa e começar do zero em outro lugar? Pois foi isso que aconteceu há 18 anos com um grupo de famílias da região norte do estado. Estamos em Santo Augusto, no noroeste do Rio Grande do Sul, mais precisamente no assentamento 19 de abril. Dona Roselene lembra dos primeiros anos no assentamento 19 de abril. Aqui, ó, onde que tem esse pezinho de abacate, tinha um pé de erva, nós tirava leite ali. Esse aqui é o que vê de lá de cima, ainda está lidando. Esse carrinho tem 17 anos, nós era com esse que levava. Que levava o leite? É, levava o leite com esse carrinho velho. Quantos quilômetros vocês andavam com esse carrinho para levar o leite? Um quilômetro e meio. Prita lá em cima na sede. E levava o leite ali? É, botaram em cima, amarava ele e levava. Nós tínhamos que tirar o leite para poder ter o dinheiro para fazer rancho. Não tinha nada? Não tinha nada. Nós, o que nós ganhamos lá da bebeitoria foi, a gente ficou tempo sem ganhar terra, fomos consumindo e aí não tinha, compramos as máquinas, fiquemos sem dinheiro, sem nada. E se reergueram? É, devagarzinho, por Deus, eu acho. É, o mergulho do que nós fizemos aí, o meu final do marido foi bastante. Trazemos com a mudança dia 27 de outubro. Aí chegamos num posto lá perto de Palmeira, encostemos lá, daí abrimos a porta-mala do nosso escorte, que nós tínhamos o escorte. Abrimos o porta-mala assim, saltava cachorros, tudo quanto é lado. Uns amarradinhos, nós tínhamos seis, sete cachorros. Um no colo, grandinho, e outro no porta-mala do seu filho. Descarregamos e chamamos a moça para nós. Não tinha nada, era tudo lavoura. Daí nós pensemos de ficar em agrovila, no assentamento, nós não aceitemos. Dizemos, não, no dia que saiu o lote, nós vamos construir um rancho, um troço lá para nós morar, mas na propriedade que vai ser minha. Eu não quero depender depois de estar dos outros, né? Vamos construir no que é nosso ali, daí foi que nós comecemos a fazer esse gaipão ali, depois virou casa. E agora, depois da casa, daí fizemos outra casa, saiu outra casa através da caixa. Nós tínhamos fé que ela saiu um dia a casa e saiu. Aqui nós fizemos um poço, que era ali em cima, né? E o poço acabou desmoronando, a água não era mais boa para consumo. Daí a água para consumo humano nós tínhamos que buscar no vizinho. E palavra arô para nós tínhamos que nação. A gente não tinha água, não tinha luz, não tinha estrada, não tinha nada. A Emater está presente dentro do assentamento 19 de abril, desde que a comunidade iniciou aqui no município, né? Então, quando eles chegaram, a Emater foi uma das principais entidades que estiveram presentes dentro da comunidade. E uma das principais atividades que a gente tem lá é a questão da bovinocultura de leite. A melhor renda que nós temos hoje é a vaca de leite. O que está mantendo a pequena propriedade hoje é o leite. Uma coisa que a gente destaca é quando saiu as escrituras da terra, né? Isso foi um trabalho, assim, que para nós, como entidade, a Ascara Emater, foi muito gratificante. Pois a gente sabia que era um documento que para eles era muito importante e que fazia muitos anos que eles estavam esperando, né? Depois que foi demarcado os lotes, daí sim, as coisas começaram a evoluir. Daí foi conseguida a estrada, foi conseguida energia elétrica, rede de água, cascalhamento para as estradas. Daí as coisas andou, porque daí as famílias já estavam, cada um acima da sua propriedade, né? Aí cada um foi construindo a sua propriedade também, né? Dona Horacelina entendeu que as pessoas, assim como as sementes, também podem mudar de lugar. Claro, nós trouxemos de lá, do município de Constantino. Nós plantemos mudinha lá dentro das latinhas e trouxemos que aqui não tinha nada. E plantemos e está aí. Mudar não precisa ser uma fatalidade, um fim de tudo. Mudar pode ser um novo começo. Mudar pode ser evoluir. A gente pensa em evoluir mais, né? Já estamos aumentando o plantel, já estou com quase 50 vagas na ordem. No futuro, sim, quero continuar morando aqui com meus filhos, com a minha esposa, né? Tanto que a gente já está melhorando, fazendo melhorias em toda a tecnologia e no plantel também, na genética. O que eu mais gosto aqui é de trabalhar. A gente se sente muito bem. A primeira coisa é o cantar dos passarinhos de manhã cedo, né? Tem tantas aves que cantam ao redor de casa, tantos passarinhos, né? Tem a saracura que acordam com o cantar delas, né? Os pardalzinhos o dia todo. É esse cantarzinho que a gente está escutando, né? Eu gosto de tudo que tem aqui. Gosto da minha terra, gosto da nossa morada, gosto da vizinhança, de tudo o que tem aqui. Se a gente não gostasse, eu não ficava aí. A senhora se orgulha do que fez? Eu me orgulho porque é de começar do nada e ser levantado. Não se trata de esquecer das dores do passado, mas de entender que a vida é para a frente. Eu gostei, né, mora? Na realidade, eu nunca pensei em voltar de volta, de onde nós viemos, né? Eu gosto, né, mora? O que que tu gosta daqui? De tudo, de tudo. Eu gosto de trabalhar na... Hoje já quase não trabalho mais, né, com as vacas, mas as meninas que estão tocando. Pensar em voltar nunca mais? Ah, para lá não, quase. Está feliz aqui? Estou, estou feliz. O Fórum Norte Gaúcho do Trigo e Milho, sediado em Getúlio Vargas, no Centro Comunitário Centenário, reuniu cerca de 400 pessoas, entre produtores, acadêmicos, agrônomos, técnicos agrícolas e lideranças. Durante o evento, a Emater Ascara apresentou de forma sucinta a segunda fase do projeto de irrigação do Supera Estiagem. O programa do Governo do Estado é conduzido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e executado pela Emater Ascar. A gerente regional da Emater apresentou os benefícios, valor de subvenção e encaminhamento dos projetos para análise. Além da apresentação da Emater, durante a programação da 11ª edição do evento, foram debatidos temas de mercado, clima e controle de doenças para as culturas de trigo e milho. O Fórum é uma realização do Sindicato Rural, Prefeitura de Getúlio Vargas, Associação Comercial, Industrial de Agropecuária e de Serviços de Getúlio Vargas, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Alto Uruguai, Emater Ascar e Universidade Unideal. A tristeza que assola o nosso estado do Rio Grande do Sul é muito grande. Estamos todos passando por um dos momentos mais difíceis da nossa história. Eu quero dizer a vocês que a Emater, mais uma vez, está do lado de todos vocês, tanto população urbana como população rural. Aos nossos produtores, a nossa população, nós queremos dizer que a Emater tem um sistema, chamado CISPERDAS, que está aberto desde o dia 29, para que a gente possa elencar todos os danos que estão acontecendo aí no meio rural com o objetivo de alcançar para a nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural e para a Secretaria de Agricultura o resultado desse apanhado de perdas que temos para encaminhar o governo do estado, para que o nosso governador, junto com os seus secretários, façam as políticas públicas que vão vir ao encontro dos nossos produtores. Então, a Emater tem um papel fundamental neste momento de buscar essas perdas, depois de escrever a política pública e depois ainda de executar as políticas públicas. Então, pedir a todos vocês que nos ajudem, deem todas as informações que vocês podem nos dar e saibam que nós estamos aqui, do lado de vocês. Confiem nos extensionistas da Emater, confiem na Emater. Esse vínculo que temos com vocês, ele foi construído há 68 anos. Não perdamos isso agora. Vamos juntos reconstruir mais uma vez o Rio Grande do Sul. Contem com a Emater, contem conosco. No próximo bloco, uma propriedade na região das Missões, com mais de 20 variedades de mandioca, mostra o potencial e as oportunidades a partir da agrobiodiversidade local. A gente já volta. Mais de 4 mil variedades de mandioca são encontradas em coleções e bancos de germoplasma de várias instituições de pesquisa, fruto do trabalho de seleção e conservação dos agricultores. Nós fomos conhecer uma propriedade na região das Missões, onde a família possui mais de 20 variedades de mandioca. A Emater, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, orienta como ampliar a produtividade através do cuidado com o solo e apresenta oportunidades de agregação de valor por meio do Programa de Agroindústria Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Hoje nós viemos à propriedade da família Mota, em Caibaté, conhecer 21 variedades de mandioca, uma forma de resgatarmos e conhecermos a biodiversidade local e também conhecer oportunidades de agregação de valor aos alimentos produzidos pela agricultura familiar, especialmente através da agroindústria. Vamos lá? Música Então, tem variedades que foram provenientes do Guardião, da Mandioca, que é um agricultor que tem mais de uma grande quantidade de variedades de Veracruz, mais as variedades que são do agricultor aqui do município e algumas variedades que são da Embrapas, BRS, que são variedades biofortificadas. Essas variedades biofortificadas, então, elas se diferenciam um pouco das variedades brancas tradicionais porque são variedades amareladas, né, ou amarelas, que têm maior teor de provitamina A, que tem como objetivo, então, eliminar ou minimizar carências nutricionais, ou até mesmo a fome oculta, que é a falta dessas vitaminas, tá? Dentro dessas variedades que a gente tem aqui, a gente tem uma diversidade no que se refere a diferentes películas, cor de película, a diferente coloração da casca e diferente coloração da polpa. A Embrapa e a Emater identificaram que os nossos solos argilosos, com teores de argila em torno de 60% ou mais que 60%, que são os solos predominantes aqui da nossa região de Santa Rosa, a região missioneira, eles estão apresentando uma camada compactada, na altura de 7 a 10 centímetros de profundidade. E essa camada compactada está impedindo com que o solo armazene água adequadamente e, consequentemente, que a cultura consiga resistir por mais tempo em períodos de déficit hídrico ou de estiagem. Então, a mensagem que nós, Emater e Embrapa, queremos passar para os produtores é que, juntamente com a assistência técnica, nós identificamos se a lavoura está com esse problema de compactação e que promovamos, promovamos, então, essa descompactação deste solo. Nós precisamos, o pulo do gato é, após a descompactação, entrar com uma gramínea de verão, uma cultura que possui sistema radicular agressivo. E aí, traduzimos gramínea de verão, pode ser milho em grão, que é acolhido na propriedade mesmo, o capim sudão, nossa conhecida aveia de verão, ou até mesmo milheto. Por quê? Porque essas culturas têm sistema radicular agressivo e bastante desenvolvido que vão promover a agregação deste solo pós-descompactação. A mandioca faz parte da identidade alimentar local. Portas abertas com o Programa Estadual da Agroindústria Familiar da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a SDR, oportunizaram a família Bota a acessar novos mercados e agregar valor à produção. Como a gente pode produzir alimentos e tornar uma propriedade pequena, sustentável e as pessoas reivindem felizes? Então, duas pessoas que já são aposentadas, continuam trabalhando e produzindo alimento para a família, para eles, e havendo antecedentes, gerando renda para a família. A gente tem uma área pequena e o que melhor rende, para dizer, é a mandioca, né? Porque não dá despesa, praticamente, mão de obra vai dar, mas o rendimento é muito bom, né? Então, nessa foi a questão, né? O pessoal pedia para trazer na feira, daí legalizamos ela agora para entrar no mercado também, nos mercados de merenda escolar. Essa legalização é feita pelas instâncias legais do Estado, na área animal, no sistema municipal de inspeção, e outros órgãos que fazem isso, e na área vegetal, principalmente a Secretaria da Saúde e o Ministério da Agricultura, se for no caso de bebidas. E a legalização tributária, hoje, quem faz isso na questão de blocos, venda pelo bloco, é a própria Imater, dentro do Programa Estadual de Agroindústria. E quando o agricultor consegue esses documentos, a Imater faz todo o processo, faz um cadastramento no Programa Estadual de Agroindústria, depois faz uma inclusão que dá direito a ele vender legalmente na questão comercial. Estamos virando referência na região com agroindústrias legalizadas, né? Com várias agroindústrias, temos ainda duas em andamento, e isso faz com que os nossos agricultores, pequenos agricultores, que não são produtores de grãos, são pequenas propriedades, possam pegar aquela gama de produtos que hoje são fundamentais. É muito importante esse incentivo das nossas agroindústrias, que nós conseguimos, dessa maneira, manter o nosso homem no campo e incentivar, então, para que eles consigam trazer muitos recursos com seus familiares através desse incentivo. E também esses produtos que são de qualidade, que são ofertados para a nossa comunidade também. Além da diversidade de variedades, é possível provar uma diversidade de pratos produzidos a partir da mandioca. Mais de 100 pessoas participam do evento sobre culturas de inverno no município de Jacutinga, na região de Erechim. Muitas são as preocupações dos produtores em cada safra, seja com o clima, seja com os cultivares, mas sempre de olho na produtividade e qualidade das lavouras. Foi com este foco que a Imateria RSSK e a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, CEAP, promoveram um encontro técnico sobre cereais de inverno. O sediado em Jacutinga, na região do Alto Uruguai, reuniu autoridades, extensionistas rurais da Imateria RSSK, técnicos, produtores, agrônomos e entidades parceiras. A ação contou com o apoio da Prefeitura de Jacutinga e Câmara de Vereadores. A expectativa do fim do fenômeno Eonim pode resultar num inverno com chuvas dentro da normalidade. Bom, o cenário é bem particular. Nós estamos saindo de um Eonim muito forte, está afindando o Eonim, o Eonim está perdendo intensidade, deve perder sua configuração ao longo do mês de maio ainda. E indo na gestão de inverno, nós vamos ter um período ali mais ou menos de neutralidade, normalidade, durante uns dois, três meses. Então, geralmente, boa parte do inverno vai ser dentro da normalidade. Segundo semestre, há uma projeção de laninha. Esse é um cenário bom para o produtor que trabalha com culturas de inverno. Ele vai ter todas as condições favoráveis de implantação das culturas, das lavouras e desenvolvimento. Ou seja, você vai ter umidade durante o estabelecimento da cultura, desenvolvimento deve ser bastante favorável. E lá, quando a planta precisar de temperaturas mais baixas durante parte do inverno, vai ser favorável. Então, está todo o cenário praticamente perfeito nesse sentido. E na colheita, confirmando uma primavera mais seca, ele vai ter condições favoráveis também na colheita. Ao que tudo indica, nós deveríamos ter uma boa safra de inverno esse ano. A CEAP também está trabalhando com o sistema de monitoramento. O Simagro, hoje, ele tem alguns módulos. O principal módulo é realmente o adensamento de estação meteorológica. Nós já estabelecemos 83 exemplares do campo. Nós colocamos 83 exemplares do campo. Até o final de maio, início de junho, nós devemos instalar as outras 15, que faltam para finalizar essa fase. Algumas estações nós vamos colocar aqui na região. Três a quatro exemplares nós devemos instalar aqui na região. Isso melhora o monitoramento climático. Ou seja, hoje, com o fim dessa fase, com outros parceiros, o Estado vai ter uma estação mais ou menos a cada 50 quilômetros. Isso vai melhorar bastante o nosso monitoramento. Porque a cidade também entra no modelo meteorológico. E melhora também a projeção, a previsão. A ideia é não parar por aí. Adensar cada vez mais essa rede, a partir de uma segunda fase, procurar parceiros que estejam interessados em fazer parte dessa rede de monitoramento para disponibilizar gratuitamente, né? É bom lembrar isso. A gente distribui de forma gratuita para todos os que quiserem usar, mas principalmente para os agricultores do setor agropecuário do Rio Grande do Sul. O pesquisador da Embrapa Trigo, Renato Fontanelli, destaca as cultivares de inverno, como, por exemplo, o cultivo do trigo duplo propósito. A Embrapa Trigo, em Passo Fundo, desenvolve programa de melhoramento, né? Criação de novas cultivares aí de cinco espécies, né? Aveia, trigo, cevada, triticalha e centeio. E nós temos aí materiais, por exemplo, que estão no mercado, tipo um trigo duplo propósito, que serve para pasto e para produção de grãos, tipo BRS Pastoreia, mais de 10 anos no mercado, né? E, anualmente, novos materiais são lançados, então, e disponibilizados, né? Então, a Embrapa cria os materiais, né? A genética, faz contrato aí com produtores de semente, né? Uma cadeia até chegar nas mãos dos produtores. Então, nessa oportunidade, nós vamos estar colocando aí os principais pontos, pontos fortes, quais são as fortalezas que têm esses materiais, né? A Embrapa investe muito em resistência de patógenos, de uma maneira geral. E, além disso, né? A gente acaba contribuindo com outros programas de melhoramento de outras unidades da Embrapa. Por exemplo, a Embrapa Mibisorgo, a Embrapa Gado de Leite, que tem programas de melhoramento de forrageiras, né? O ACVEM, inclusive, é um mandato da Embrapa Mibisorgo, da Embrapa Gado de Corte, nós trabalhamos com braquiários e com pânicos, né? Então, hoje a gente vai enfatizar aí as espécies de inverno, né? Os trigos aí, não só para grão, trigo para silagem, trigo para feno, para secado, né? E vamos estar caracterizando, então, qual o momento, né? Do produtor colher via suas vacas, né? Ou conservar, colher e armazenar em silos, né? Principalmente na forma de pré-secado e silagem de planta inteira. No próximo bloco, São Lourenço do Sul recebe especialistas e agricultores para promover a valorização e estudo das plantas alimentícias não convencionais no sétimo Orchipanque. E vamos aprender a fazer uma geleia para dar um sabor a mais naquele prato especial. Não perca! Música Em São Lourenço do Sul, aconteceu o evento nacional do sétimo Orchipanque sobre plantas alimentícias não convencionais, reunindo especialistas e agricultores para promover a valorização e estudo dessas plantas essenciais para a biodiversidade alimentar. Música Entre os dias 23 a 25 de abril, São Lourenço do Sul se tornou palco para o sétimo Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais, mais conhecido como Orchipanque. O evento reuniu cerca de 400 participantes, entre técnicos, agricultores, professores e estudantes de todo o Brasil. E teve como objetivo promover o estudo e a valorização dessas plantas importantes para a diversidade alimentar. Bom, as PANC por muito tempo foram vistas como apenas plantas espontâneas, que nasciam no meio das hortas, dos jardins, das estufas. A gente tem um extrativismo ainda que não tão organizado, com regularidade, mas as pessoas têm como um coletável. Fazem um extrativismo para o consumo próprio ou levam para as feiras. Isso também é muito bom e é muito importante que continue. Então esse é o grande mérito do Orchipanque, é trazer esses elementos formativos e essas técnicas para a gente diversificar a produção agroecológica de hortaliças. Há 68 anos a Emater trabalha com plantas bioativas, que são aquelas plantas que são alimentares, que são aromáticas, que são medicinais e também as tóxicas que a gente precisa conhecer para poder interagir e integrar com essa natureza tão forte, tão potente que nós temos. Porque a gente não tem como pensar em PANC sem pensar na nossa agroecologia, sem pensar na forma que elas são produzidas e como é que a gente traz isso cada vez mais para a vida das pessoas. O ponto alto do encontro aconteceu no dia 25, com a realização de um dia de campo na propriedade Sítio Espinino, onde os participantes tiveram a oportunidade de identificar diversas PANCs na prática, incluindo hortaliças folhosas, tuberosas, frutos e entre outras. Fortalecendo, assim, o conhecimento e a disseminação dessas plantas, a fim de promover a segurança alimentar e a preservação da biodiversidade. Bom, os principais avanços que a gente observa hoje em dia em relação às PANCs é um conhecimento cada vez maior, um resgate, um reconhecimento, uma ressignificação cada vez maior, e principalmente para os usos nos quintais produtivos, na agricultura familiar também, no meio rural, e no meio urbano, nos quintais, nos jardins produtivos, no jardim comestível, às vezes com um paisagismo produtivo, com uma compreensão maior também dos sistemas produtivos. Esse é o papel da Embraa Portaliças aqui como parceira nesse trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Então a minha ideia é trazer pessoas aqui para o sítio para fazer experiências gastronômicas com as PANCs. Eu tenho uma vontade de fazer um sushi na roça e trazer a galera para comer sushi e coletar as plantas e usar as plantas daqui. Então acho uma maneira legal de popularizar as PANCs através do sushi. Organizado pela Universidade Federal do Rio Grande e coordenado pela professora Jaqueline Durigon, o evento teve apoio da Emateria e SSK e a participação de 34 extensionistas rurais das regiões de Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria e Caxias do Sul. A Emateria está presente nesse evento porque ela foi apoiadora e nós estamos aqui capacitando os nossos técnicos. Somos hoje 34 colegas extensionistas rurais entre área social e área técnica agronômica que estão tendo essa oportunidade de capacitação e de formação. Com uma programação diversificada, as palestras foram ministradas por renomados especialistas sobre o tema, como o pesquisador Nuno Madeira da Embrapa, o biólogo Valdely Kinnup do Amazonas, além de outros convidados. E desde em princípio ele foi um evento muito pensado, incluindo não somente a comunidade acadêmica, mas os agricultores. Teve um espaço de trabalhos, a subemissão de trabalhos, e esse trabalho também veio de universidades de todo o país, de São Paulo, do Rio de Janeiro e afins, do Amazonas também. Teve também a questão da feira, também teve o lançamento do selo, do PAN, que agora a gente tem um selo, pelos Correios. Também foi lançado o livro das 20 espécies do Sul aqui, que é a parceria da FURG com a Embrapa, que a nossa professora Catarina e alguns alunos da FURG também estão participando. Conceição, natural de Moçambique, na África, e estudante de doutorado na Universidade Federal de Pelotas, relata que experiências como essa são de extrema importância para levar inovação e uma nova visão de realidade para o seu país. Moçambique é um país que passa fome, e eu consegui ver que tem muitas estratégias que podem ser desenvolvidas assim dentro das parques para poder reduzir essa dificuldade que o meu país passa. O nosso grande desafio agora é esse, é como é que a gente faz cada vez mais pessoas conhecer esse universo, que é o universo PAN, e poder trazer isso para dentro da sua casa, da sua mesa, da sua rotina, da sua vida. O evento foi uma oportunidade para a troca de experiências e novas formas de produção alimentar, além de incentivar práticas agrícolas mais sustentáveis e diversificadas tanto no Brasil quanto em outros países. E PAN não é só mato. PAN é castanha, é tuberosas, é amilácea, é um mundo à parte que o Brasil, o governo federal, em vários ministérios, deve empenhar esforços para que a gente valorize a nossa sociobiodiversidade, para ter palmitos diferentes, frutas diferentes, e diversificar o nosso repertório, a nossa carta de geleia, a nossa carta de azeite, de sorvete. E é isso. Então, é PAN que naveia, como eu sempre digo, e saúde! Chegou aquela hora mais aguardada para muitos telespectadores do Rio Grande Rural. É a receita da semana. Vamos aprender a fazer uma geleia para dar um sabor a mais naquele prato especial. Vamos ver? E hoje eu vou ensinar a receita de geleia de bacon com cebola. Para essa receita, nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. 500 gramas de bacon picado, 3 cebolas médias picadas, 5 colheres de sopa de vinagre balsâmico, meia xícara de açúcar mascavo, e 2 colheres de chá de sal. Então, nós vamos iniciar o preparo da nossa receita colocando o bacon picado para fritar em uma frigideira. Quando o bacon já estiver dourado, nós retiramos da frigideira e reservamos. Depois de retirar o bacon, então nós vamos utilizar a mesma gordura que nós fritamos para fritar a cebola. Quando a cebola estiver dourada, nós acrescentamos 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico e mexemos bem até absorver. Depois que a cebola absorveu bem o vinagre, nós vamos acrescentar o restante do vinagre balsâmico, são 3 colheres, o açúcar mascavo e as 2 colheres de sal. Vamos misturar bem e deixar alguns minutinhos até que o açúcar dissolva bem. Depois de dissolvido bem então o açúcar, nós vamos acrescentar o bacon e deixar cozinhar por mais 2 minutinhos. Então essa é a nossa receita pronta de geleia de bacon com cebola e você pode utilizar essa receita para acompanhar e também incrementar vários pratos como torradinhas, hambúrgueres, carnes, queijos e entre outros. Você pode armazenar a geleia na geladeira em um vidro fechado por até 3 dias. Gostou da receita? Se você fizer aí na sua casa manda uma foto para a gente ou um vídeo pelo WhatsApp através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela. E se você quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal youtube.com barra emateria rs. Inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!